Mais de 6 mil pessoas, entre servidores e familiares, participaram do segundo dia de festa. Quem veio, se divertiu bastante. Eu ainda não comi, né? Mas, assim, a alegria do povo tá maravilhosa. Muito legal, muito criativo, foi muito bom, tá sendo muito bom! Tá gostando da festa? Ó, pra top, pra top! Bora, bora! Ano que vem, volta? Com certeza! Abriu as portarias, eu serei a primeira a estar aqui em 2025, se Deus quiser. O Arraial foi organizado pela Assembleia Legislativa de Goiás, pelo segundo ano seguido. Essa edição está com uma estrutura muito maior. Nós estamos trabalhando muito e não podia ser diferente o Arraial da Assembleia Legislativa. Já se torna tradição e em números de pessoas o maior Arraial da nossa cidade. Aproximando nós, deputados, deputadas estaduais, servidores da população, o contribuinte paga o nosso salário. Então, nós devemos prestar contas, prestar um serviço de excelência. E a festa não podia ser diferente o nosso Arraial da Lego, recebendo a todos. A Carla Guimarães é servidora há três anos e meio. Ela não falta um dia de festa. E vai ficar até acabar? Até acabar. E se tivesse amanhã eu voltaria, porque tá maravilhosa a festa. E como toda festa boa, aqui também teve muita comida. Tô comendo crepe, tô esperando o parcel, vou comer canjica e mais tarde tem maçã do amor. Espetinho, cachorro quente, agora estou atrás de uma canjica. E você, eu tô vendo que tá com açaí aí na mão. Uai, eu não sou muito fã de comida típica não, mas eu vou lá atrás de uma canjica. Você também tá comendo, tá gostoso? Sim. É tanta variedade de comida que, olha aqui, dentro desse panelão gigante tem 5 mil espigas de milho sendo cozidas. Tudo isso aqui vai ser distribuído de graça. E esse milho fica especial, porque ele é cozido em alta temperatura. Olha a fumaça lá, gente. Duas horas cozinhando o milho, porque o milho fica cristalzinho, bem gostoso, bem docinho, pra servir as pessoas aqui no Arraial da Lego. Teve também muita música boa. O sertanejo raiz ficou por conta dos cantores de Paulo e Paulino. E a música eletrônica por conta do DJ Jirai Awai. E a giripoca vai piar, viu? Aqui não é só terra do sertanejo não, tem eletrofunk também, viu, Johnny? Vai ser o Nudozo, a giripoca vai piar, viu? Vai ser o Nudozo. Transcrição e Legendas Pedro Negri